E aí Capaça, bora gravar. Bora aí. Mano, eu não tô afim de gravar hoje não. Mas a gente precisa ter vídeo no canal. Não, espera um momento. Pronto, nós temos o vídeo do canal. Fala galera, que é isso aí? Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. Galera, no vídeo de hoje vai ser visão de jogador. O Capaça também vai jogar no gol. A gente vai jogar um X3. Tem três minutos ali, vai jogar contra o X3. O Capaça no gol, tem o Pedro na linha. E a gente vai mostrar a visão de jogador. Vai ser diferente de tudo. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal. Siga a gente no Instagram. O meu é a LucasValentim.10. O meu é o Valentim. Então, bora. Ó galera, essa aqui é a GoPro que a gente vai usar. A gente vai pôr na cabeça. E vai mostrar a visão da gente jogando, beleza? Pedrinho, você vai começar. Vai, bora. Sim, rapaz. Vou jogar os quatro, né? Um galerinho de tênis. Rapaz, pode soltar o bolo em mim aqui. O pai vai... Não, vai. Ele quer jogar, deixa eu no gol e vocês ficam jogando. Mano, só que vocês não tem goleiro linha. Vem cá, Paz. Boa, foi boa. Fecha. Fecha. Ladrão. Mano, ele tá jogando um quatro contra três. É isso, é isso. Vai que eu passo. Boa. É a nossa. Passo. Eu. Eu. Correu. Ah, véi. Não tem espaço pra desbar. Ai, véi. Faz. Faz. Eu tenho um estourão na barriga, galera. Foi gol? Foi gol ainda. Vai, Lucas. Fecha, fecha. Fecha. Lucas, Lucas. Não, véi. Não tem espaço aqui. Lá no meio, tá? Vem, vem, vem. Não. Saiu. Pressiona. Boa. Galera, tá 2x0 aqui. Vem. Você perdeu a bola? Vem. Daí, você perdeu a bola. Vem. Dá. Não. Não, véi. Rápido. Dá. Não. Corre. Corre. Aviso. Vai. Ah. Adivantei muito. O dos caras. Quantos gols? E eu marquei? É. É um só. Argolaço. A gente, o cara só vê a gente pôr a câmera na câmera. 2A. Galera, tá 2x2, hein? É 2x3, hein? Capa, que dá, Adrão? Eu? Tô bom. Não, mas. Tô, não. Chuta. André, atrás, atrás Gol 3, 2 Vai, vai, vai Nós, calma, eu, 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 Júlio, eu Júlio, atrás Ah, Júlio Vem, porra Ah, perda Volta agora Vai 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 Quase um golaço, hein Ah, toca a bola Eu, eu Fiz gol assim, olha, acho que não pegou Quatro a dois Ai, quase Gugulaço Quatro, três Cinco, três Tem que fechar Nós Agora eu vou dar mais caneta Vou pra cima agora, tá Calma Calma Caralho, pulou a seca Eu Calma Eu, atrás Atrás Eu É nosso, né Ó, debilindo Seis, três Ah Foi mal, rapaz Traz Atrás Engel, pode vir Rápido Errou ainda Ah, bom Ah Vem, vem Padrão Ah Quase Valeu aí, viu Então galera, esse foi o vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Visão de jogador Deixe seu like Se inscreva no canal Comente E é isso galera, esse foi o vídeo Valeu, falou e tchau